Oi, gente! Tudo bom com vocês? Mais um vídeo começando aqui no canal. Dessa vez, atendendo a pedidos... Tem um cachorro se mexendo aqui na cama... Como eu ia dizendo, atendendo a pedidos, eu vou fazer um tour pela minha penteadeira. Porque na semana passada, eu acho, eu mostrei nos meus stories que eu tava fazendo uma limpeza aqui, tirando vários produtos que eu não tava usando, coisas que eu tinha esquecido que eu tinha, que eu gostava, mas que tava meio que entrulhado na gaveta. Coisas que estavam vencidas também, muita coisa de pele que eu acho que é perigoso usar. Eu acho que blush e sombra, meio que ok você usar uma paletinha que já passou da validade. Mas coisa de pele, sabe? Creme, máscara, base, corretivo, eu acho que é perigoso. Principalmente se você, como eu, já teve problema com acne. Porque pode voltar, pode obstruir poros, enfim. Aí fiz uma limpezona e muita gente me pediu pra mostrar como é que ficou isso, como é que eu reduzi a quantidade de maquiagens que eu tenho. E é isso que a gente vai ver agora. Eu vou fazer um tour bem detalhado da minha penteadeira. Então aproveita, já põe esse vídeo assim, ó, na TV pra você assistir. Faz uma pipoquinha porque aparentemente é um vídeo que vai ficar bem longo. Vamos começar então com essa visão geral aqui da penteadeira. Vocês conseguem ver que tá faltando uma lâmpada aqui e uma lâmpada aqui. Porque eu tirei, tava muito claro e muito quente. As lâmpadas estão diminuindo um pouquinho a quantidade de luz. Mas é essa a visão que você tem aqui da cama. Fora aquelas baguncinhas ali que tão ali em cima que a gente vai ignorar, tá? Completamente. Mas é isso que vocês veem quando vocês entram aqui no quarto. E desse lado aqui, a gente tem essa bandeja. Que tem algumas coisas de cuidado de pele que são maiores, assim, ó. E que não cabem na gaveta porque quando eu fecho acaba tombando, sabe? Que a gaveta não é tão alta assim. E tem alguns perfumes também. Mas eu não quero mostrar essa parte detalhadamente. Porque eu quero fazer um vídeo dos meus perfumes favoritos. Vocês sempre me pedem isso e eu sempre fico enrolando. Então quem quiser ver esse vídeo dos perfumes, comenta aqui embaixo. Que daí eu volto pra mostrar essa bandejinha com mais calma, tá? Mas é basicamente isso que a gente tem aqui. Aqui a gente tem um exame também que eu tenho o retorno no médico pra levar. Enfim, essas coisinhas estão nesse canto. E aí nesse outro canto aqui, a gente tem um espelho. Que vocês conseguem me ver aqui. Tem plantinhas também. Tem essa plantinha aqui. E tem essa outra plantinha. Tem uma vela, algumas sacolas de bagunça que eu vou enfiando aqui. E tem esse acrílico aqui que eu recebi da Visela com os produtos de pele deles. E aí eu acabei usando o acrílico pra guardar brincos, colarzinhos, essas coisas maiores. Que eu não sei onde colocar. Então estão aqui, ó. Porque também tá de fácil acesso, eu consigo ver tudo. Vamos começar aqui então com a primeira gaveta. Que vocês conseguem ver que é a gaveta maior da penteadeira. Eu tenho uma desse lado e uma daquele lado. Que elas são mais altas. Então desse lado aqui, ficam as coisas de pele. Essa é a gaveta que eu mais gosto, gente. É a gaveta que tem cuidado de pele, base, máscaras, lencinhos. É a que tá mais bagunçada também. Porque eu acho que é a que tem mais coisa. Mas eu vou tentar mostrar pra vocês algumas das minhas coisas favoritas que estão aqui, tá? Eu não vou mostrar todos os produtos. Mas vou mostrar o que eu mais uso e o que eu mais gosto. Deixa eu tentar dar uma leve organizada aqui. Antes de mostrar pra vocês, mas acho que não vai dar muito certo. Mas enfim, vamos lá. Aqui a gente tem coisinhas de cuidado de pele. O que eu gosto muito que tá aqui? Eu gosto muito desse protetor solar da Natura. Que é o protetor da Natura Cronos. Ele tem FPS 50. Eu adoro a textura dele. Ele é uma textura um pouco mais hidratante. Então quem tem pele oleosa talvez não goste muito. Eu gosto muito desse aqui também, ó. Da SkinCeuticals. Que tem FPS 80. Esse aqui já é mais sequinho. E ele também já é um pouco mais grosso, né? Porque o FPS é maior. Aí, pra quem tem pele oleosa, esse aqui é muito legal. Também gosto muito desse. Esse aqui é o Biore UV. Tem FPS 50. Ele é um leitinho, ó. Bem líquido mesmo. Então você quase não sente ele na pele. E aí gosto também do Mineral 89. Dá pra vocês verem que eu gosto, né? Olha o jeito que tá o meu, gente. Tá quase acabando. E ele é um serumzinho que eu gosto de usar antes da maquiagem. Gosto muito dele porque ele hidrata na medida sem ficar melecado. Gosto desse óleo da Kodaly que eu comprei faz pouco tempo. Eu tô usando ele à noite. Gosto muito porque a pele acorda bem lisinha, bem linda. E gosto muito do meu creme que tá aqui embaixo, ó. Da Lancome, que eu já mostrei pra vocês em vários vídeos, gente. Isso aqui é maravilhoso. É o Hydrazen. Daí pra cá a gente tem algumas coisinhas de máscara que não são tão interessantes. Mas são tipo máscaras no geral. Aqui a gente tem as bases. Dá pra vocês verem que eu reduzi muito as bases. Eu fiquei só com as minhas favoritas mesmo. E aí eu vou mostrar uma favorita importada e uma favorita nacional pra vocês. A importada, vocês já sabem que eu amo essa daqui da Dior. Que é a Nude Air. É a minha favorita. É a base mais perfeita que eu testei. Ela tem uma textura bem levinha, mas ela cobre também. E nacional, eu tô gostando muito dessa daqui da Visela. E a minha cor é a 07, ó. Aqui atrás a gente tem alguns backups de protetor solar, tem demaquilante também, algodãozinho, lencinho demaquilante e várias máscaras. Isso aqui é a caixinha do óleo que eu comprei, que eu não sei por que tá aqui e vai pro lixo agora. Próxima gaveta é essa daqui. E aqui dentro tem coisas pra pele. Então a gente tem primer, corretivo, pó, blush e bronzer. Vocês vão ver também que eu reduzi muito as minhas coisas. Eu tenho bastante primer. Isso aqui tudo é primer. E um dos meus favoritos é esse daqui, ó. Da Essence. Gosto muito dele. Esse, o Better Work. Eu acho que faz a maquiagem durar pra caramba. Mas de outra linha, assim, de um outro estilo, o que eu tô gostando bastante é aquele da Becca. Esse aqui, ó. Tô gostando muito. E esse daqui, na verdade, é uma amostrinha. Não é o tamanho dele, mas eu achei ele maravilhoso. Ele é meio iluminador, deixa a pele super bonita. Daí, corretivos. A gente tem aqui alguns corretivos e vocês vão ver que tem a base também da Visela. Só que essa daqui é a cor 5 e eu uso ela como corretivo, por isso que ela tá aqui. Eu acho o corretivo dessa marca um pouco seco pra mim, que eu tenho umas linhazinhas abaixo dos olhos. E a base, eu acho ela mais hidratante. Então, na cor 5, ela ficou perfeita pra eu usar só ela abaixo dos olhos, pra corrigir manchinha. Então eu deixo ela aqui e acabo usando como corretivo mesmo. Mais um corretivo, corretivo mesmo que eu tô amando é esse aqui, ó. Da Laura Mercier. Já mostrei pra vocês em vídeo também. Comprei esse aqui recentemente, ó. E muita gente me perguntou se ele é bom. Ele é bom, mas eu senti que ele é muito mais claro do que os outros. Ele é NC30 também, como todos os meus outros da MAC. Só que ele fica muito mais claro. Eu deveria ter comprado um NC40, talvez, pra ficar mais perto do tom da minha pele. Daí, pó, a gente tem 3 aqui, ó. Tem esse, da Marina Smith, pra usar abaixo dos olhos. Tem o blot da MAC, que eu gosto de usar na minha pele inteira, pra selar. E tem o pozinho translúcido da Laura Mercier, que é o meu favorito, né? Vocês sabem, eu amo horrores. Aí aqui a gente tem alguns blushes e bronzers, pozinhos, paletinhas. Mais blushes aqui. Tem algumas esponjinhas também. Tem esse duozinho da Eudora, que eu gosto muito dele. Ele é um duo de bronzer. São duas cores de bronzer que eu gosto muito. Outro que eu gosto muito é esse daqui. Eu amo esse aqui, gente, do Terracota. Olha só como é que tá o meu. Inclusive, eu tenho até um backup aqui já, ó, guardadinho, pra quando esse aqui acabar. Daí, tenho os meus dois blushes líquidos, que eu mostrei pra vocês, que eu tô super apaixonada. Eles são maravilhosos. Aqui tem mais um pó da Laura Mercier, só que esse daqui é aquele com brilho e é uma cor um pouquinho mais escura. Tem o iluminador da Eudora, que é um dos meus favoritos. Eu gosto muito dele. E tem o da Bruna Malheiros também, que tem uma textura super boa, meio jelly, parece uma gelatina, assim, é bem legal. Aí, na próxima gaveta, a gente tem coisa para os olhos. Então, temos máscara de cílios, lápis, coisinhas pra sobrancelha, Corvex, enfim, essas coisas. E aqui, a gente tem algumas coisas que eu quero testar em vídeo, que é essa paletinha aqui dessa marca chamada Goshi. A gente tem também as bases da Candice Berenice, porém, que eu recebi em cores erradas. Eu não vou nem conseguir abrir aqui, porque eu acho que ela não abre assim. Mas, enfim, eu recebi em cores erradas, estão muito claras pra mim. Eu preciso comprar uma cor mais perto do meu tom de pele pra poder testar pra vocês. Então, eu deixei só aqui separadinho. Aí, tem a Time Wise, que eu já testei pra vocês, mas eu não fiz uma resenha, eu só fiz um vídeo de primeiras impressões. Porém, ela já ardeu muito o meu olho, eu já fiquei super chateada. Então, ela tá aqui. E essa é a caixinha daquele da MAC que eu mostrei pra vocês, que também vai pro lixo. Eu não sei por que eu fico guardando caixa, gente. Voltando aqui, temos máscara de cílios. Essa daqui é uma das minhas favoritas. Ela deixa os cílios super bonito, bem soltinho, sabe? Alongado, curvado, gosto muito. E essa também é uma das minhas favoritas da Clinique. Essa é a High Impact. Já usei várias dessas, inclusive, já comprei. Essa daqui, acho que já é a terceira ou quarta máscara que eu tenho dessa linha aqui da Clinique. Aí, aqui temos delineador, um canetinha, que é meu favorito. Então, a gente tem algumas opções. Tem da Vult, tem da Maybelline, tem da Kat Von D. Os da Kat Von D são os meus favoritos, porque eles duram muito. E o meu olho vira e mexe, fica lacrimejando, sabe? Então, borra. Então, aqui, ó, só aqui eu tenho três modelos da Kat Von D, que é o Ink Liner, o Tattoo Liner e esse Dagger aqui, que ele tem uma pontinha meio chanfrada. Dos três, o meu favorito é o Tattoo Liner. Ele tem a pontinha super fina, gente, parece um pincelzinho mesmo, muito bom. Aqui atrás a gente tem coisinha de sobrancelha, que eu não sei se é tão interessante assim, mas eu vou mostrar pra vocês o meu do favorito, que continua sendo esse. Aliás, eu só tenho esse pra corrigir a sobrancelha. Eu gosto muito dele. Aqui atrás a gente tem algumas coisinhas meio de backup, tem uma Beauty Blender, tem mais um, ó, Tattoo Liner, que eu amo. Algumas máscaras de cílios, tem apontador, fósforo pra ligar as velhinhas. E aqui a gente tem essa caixinha aqui, são caixinhas de amostra que eu recebi. Então a gente tem essa sombrinha aqui, da Make Up For Ever, que eu gosto muito de selar corretivo. E tem algumas outras coisinhas, ó. Tem máscara da MAC, tem esse primer em óleo da Smashbox. São amostrinhas que a gente recebe em compra, tem o Cicaplast, que eu adoro. Mas enfim, fica tudo aqui pra não misturar, pra ser mais fácil de eu encontrar e também não esquecer que tem essas coisinhas pra testar. Daí, próxima... Deixa eu só empurrar essa plantinha mais pra lá... Próxima gaveta é mais uma daquela grandona, que vocês viram os produtinhos de pele. Só que aqui a gente tem sombras. Olha só. Ah, e essas duas paletinhas da Ruby Rose, que é essa aqui de blush e uma outra de pó, que tá aqui dentro também. Mas vamos tirar elas pra vocês verem, ó. Eu amo essa paletinha aqui de blush da Ruby Rose. Sempre uso pra fazer os vídeos no Instagram, principalmente. Porque eu acho que ela dá um efeito super bonito e é bem visível em vídeo. E esses vídeos de challenge, às vezes você faz um passo na maquiagem e não parece muito, né? Então eu gosto muito de usar ela. Tenho duas paletinhas da Morphe. Essa grandona aqui, que tem a sombra... Gente, tá imunda, né? Olha só como tá suja. Mas enfim. Tem essa sombra aqui, ó, que eu amo. Essa cor é muito maravilhosa pra fazer todo côncavo. Aí, parece que tá parecendo bem amarela. Mas ela é mais um marrom queimado, sabe? Ela é bem bonita. Aí, a paletinha de pós da Ruby Rose, que eu falei pra vocês. Aqui tem uma paletinha de sombras soltas, misturadas. Tem da Mary Kay, tem da MAC, tem da Make Up For Ever. Tá tudo aqui. Tem essa paletinha da Eudora, que vocês sabem que eu amo. Já mostrei várias vezes e não me desapego, porque ela é muito boa. Tem uma paletinha da MAC, que fui eu que montei, com as sombras que eu mais gosto. Essa paleta da True Face, que eu gosto muito. Ela tem um cheirinho super bom. Tem a última que eu comprei, que é a Born to Run, da Urban Decay, que também gosto bastante. E tem a outra da Morphe, que ela já é mais durinha. Essa primeira que eu mostrei, ela é de papelão. Essa daqui, ela é plástica, tá vendo? Aí, aqui, a gente tem algumas sombras soltas, glitter. Essas pedrinhas pra fazer maquiagem de carnaval ou de Halloween. Tem glitter biodegradável também. Sombra cremosa. Tem essa sombra aqui, gente, que eu quero muito usar. Olha que linda. É da Colourpop. E ela é meio que um gel. Vamos ver se eu consigo abrir com uma mão só, peraí. Olha isso, dá pra ver? Ela é um gel de glitter. É maravilhosa. Quero muito, muito, muito usar. Daí, aqui do lado, a gente tem a paletinha de pele da Becca, da Chloe com a Malika. Eu vou deixar assim pra vocês não verem reflexo, tá? Porque eu sei que incomoda. E isso aqui são todos os meus batons. É só isso que eu tenho mesmo. Eu tenho aqui alguns lápis e alguns batons líquidos, que eu gosto bastante. E aqui, alguns batons em bala, que eu gosto muito. Mas é basicamente isso que eu tenho em toda a minha coleção. Inclusive, eu amo isso daqui. É um hidratante dessa marca Fresh. Gosto muito dele. Eu vou até tirar ele daqui pra colocar na bolsa, porque fazia tempo que eu não usava. Essas são basicamente as minhas gavetas de maquiagem. Eu tenho quatro gavetas agora. Eu tenho outras gavetas aqui, mas não são de make. Aliás, até algumas são de backup e tal. Vou mostrar pra vocês também. Mas maquiagem mesmo, eu só tenho essas quatro gavetas de cima. Vamos começar por esse lado aqui, que a gente tem algumas coisinhas aqui, ó. Pra vocês verem também. Essa primeira que eu vou mostrar pra vocês é a dos pincéis. Dentro dessa caixinha aqui, eu coloco todos os pincéis que eu estou usando no momento. Que inclusive já estão precisando de um banho. Porque daí, quando eu uso, eu só tiro essa caixinha e boto aqui em cima. Eu não gosto de deixar os meus pincéis aqui, em cima da bancada. Porque pega poeira e isso pode ajudar na contaminação. Ou ácaros, enfim. Então, eu gosto de deixar todos eles na gaveta. Só que daí, pra ficar fácil, eu deixo ele assim dentro da caixinha. E os que estão limpinhos, eu deixo aqui dentro dessa outra caixa. E vou fazendo o revezamento. Quando eu vejo que esses aqui estão bem sujinhos, eu lavo esses e pego novos aqui embaixo. Então, eu sempre coloco de volta aqui, ó. Depois que eu termino de me arrumar. Aqui eu tenho alguns espelhos. Tem um espelho aqui, outro espelho. Um rolinho de papel higiênico, né? Alguns cílios. Eu gosto muito dessa marca, né? Que é a Kiss New York. Gosto muito, muito, muito. Olha esse que lindo, gente. Olha, esse é o código aqui pra vocês verem. Ah, e aqui tá mais bagunçado ainda, gente. Porque tudo que eu não sei aonde eu coloco, eu coloco aqui dentro. Olha só como é que tá. Tem vela. Isso aqui é uma vela. Muito cheirosa, mas que ela é muito grande. Não sei onde coloco. Aqui tem backup do Mineral 89, que eu realmente gosto muito. Então, já tem o outro aqui. Aqui tem uma necessaire da MAC. Aqui tem um perfume que eu ganhei e ainda não abri, da Kenzo. Aqui tem uma tiara de cabelo. Tem remédio. Enfim. Tudo que a gente não sabe onde a gente coloca, a gente precisa de uma gaveta. E aí a gente só vai entrulhando aqui dentro. Aí, gente. Não consigo nem fechar. Meu Deus. Aí, aqui embaixo, é a gaveta das câmeras. Que é onde eu deixo as câmeras. Os carregadores. As lentes. Os fios. Porque eu sempre gravo aqui no quarto. Então, fica fácil de eu pegar. Essa que eu tô gravando agora é a M50 da Canon. Ela grava em 4K. Ela tem essa entrada pro microfone que as outras não têm. Então, eu gosto muito dela. Ela é menorzinha. Não sei se vocês vão conseguir ver, né? Porque eu vou acabar virando. Ela vai virar. Mas ela é tipo uma Cybershot, sabe? Tipo, bem pequenininha mesmo. Compacta. Que é a câmera que eu gravo vlogs e coisas assim na minha mão. Ou até a videozinha pro Instagram. Porque eu acho que ela tem uma resolução um pouco melhor do que a outra. Que é essa daqui, que é a 80D. Que eu acabo deixando ela mais pra foto. Pra fazer look e tal. Aí eu tenho essa lente aqui também, ó. Aí aqui eu tenho mais uma lente, que é uma lente mais básica. Aqui tem o microfone antigo que eu usava também. Antes desse que eu tô usando agora. Enfim. É a gaveta da câmera, das bagunças, das coisinhas eletrônicas. Pra esse lado aqui, a gente tem nessa gaveta coisas que eu nem lembro. Ah, tá. Tem mais um monte de bagunça aqui. Tem itens que eu acabei. Que eu quero fazer um vídeo mostrando pra vocês. Pra falar se realmente vale a pena. Se eu compraria de novo. São coisinhas acabadas. E algumas vocês já viram que sim, eu compraria de novo, né. Porque já tem de novo na minha gaveta. Aqui tem um backupzão da Oral-B. Que eu recebi várias escovas. Então estão aqui. Tem também um backupzão de Fiber Mais. Que eu recebi da Nestlé. Tem um aqui. Tem vários aqui, na verdade, né. Que isso aqui também é. E tem alguns lá na minha cozinha. Mas é que eu tenho pouco espaço. E como tava sobrando gaveta, acabei colocando aqui. Tem uma escova de cabelo que eu recebi dessa marca Bellis. Que eu gostei muito dela. E aí, é isso. Mais uma gaveta de baguncinha. A de baixo, é coisinhas em tamanho pequenininho pra viagem. Tem alguns esmaltes também. Tem lente de contato. Enfim. Uma gaveta meio que de backup. Mas ao mesmo tempo com coisas pequenininhas, ó. Essa necessaire aqui tá lotada de coisinhas da L'Occitane. Nesse tamanho menor. Que é fácil pra eu viajar. Quando eu viajo, tem, ó, sabonete, hidratante, shampoo, creme de cor. Então, quando eu viajo, eu venho e pego essas coisas pequenininhas. Pra não levar coisas em tamanho grande na mala. Aí, aqui também tem mais coisas pequenininhas, ó. Shampoo a seco. Creminho pra mão. Tem esse talcozinho pequenininho. Mais um creminho aqui em tamanho pequeno. Tem esse lencinho aqui que eu gosto muito da Simple. Que eu comprei quando eu fui viajar. Esse aqui, especificamente, eu acho que não tem no Brasil, gente. Mas ele é muito, muito, muito bom. Então, vale a pena. Toda vez que eu viajo, eu compro vários. Então, eu tenho mais um aqui, ó. Fechadinho. De backup. Tem alguns band-aids aqui também. Que são bem legais pra usar quando o sapato tá machucando. Tem aguinha micelar. Daí, aqui temos esmaltes. Alguns esmaltes que eu recebi da Essence. Olha esse. Que lindo, gente. Sério. Muito maravilhoso. Aí, tem mais um fósforo. Que a pessoa quer acender as velas dela de qualquer maneira. Tem esse sabonete aqui da SkinCeuticus. Que é muito bom. É o LHA Cleansing Oil. Muito, muito, muito bom. Pra quem tem acne, ele é perfeito. Tem esse aqui. Que é um CC Cream. Da It Cosmetics. Que eu confesso. Aqui no Brasil, ele não funciona tão bem na minha pele. Eu comprei ele lá fora. Usei. Amei. Inclusive, ele tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele tá aqui nas minhas coisas, ó. Porque ele fica muito bom em tempo mais seco. Clima mais frio. Sabe? Tipo, que não é muito úmido. Mas aqui no Brasil, eu tive um pouco de dificuldade de usar. Eu até usei, ó. Porque eu comecei a usar ele só no inverno. E aí, quando eu fui viajar, eu tinha comprado mais um. Então, ele tá aqui em casa, esperando este momento de ter um clima mais sequinho e mais frio pra usar. Na última gaveta, é basicamente a mesma coisa do que a outra ali do lado. É a gaveta da bagunça. Então, tem um pouco de tudo aqui. Tem essas coisinhas que são acessórios da minha escova rotativa. Tem isso daqui, que são anestésicos. Creminhos anestésicos pra fazer derma roller ou pra fazer depilação a laser. Eu comprei no ebay. Ele é muito bom. Então, ó. Comprei meio que um carregamento. Tem cotonete. Tem esse remedinho aqui, que é pra quem tem sinusite. Pra ficar espirrando no nariz o dia inteiro, todos os dias. Tem esse kit que eu comprei na Sephora da Kodaly. Que é muito legal. Que tem essa água de beleza. Uma máscara e um... É... uma espuma de limpeza pra pele. Aqui tem uma necessaire, que eu sempre enfio um monte de coisinha quando eu viajo também. Aí, quando eu vou arrumar a mala e dar uma olhada pra ver o que tem. Mas é basicamente umas bagunças. O que tá aqui em cima, que eu não sei onde colocar, eu vou jogando na gaveta pra não ficar bagunçado. Tá aí, então, o tour pela minha penteadeira. Vocês viram todas as gavetas. Incluindo as gavetas da bagunça, que são as últimas aqui de baixo. Mas agora, eu quero muito fazer uma pergunta pra vocês. Porque eu acho que quem me segue aqui no canal, desde lá do começo, já viu uma mudança em relação à quantidade de maquiagem. Hoje eu tenho bem menos do que eu tinha antes. E assim, eu quero ter cada vez menos. Porque eu mudei. Eu acho que antes eu gostava muito de ter quantidade. De mostrar quantidade. De olhar minhas gavetas enormes e cheias de maquiagem. E às vezes eu não usava nem 1% daquilo. Ou às vezes eu comprava uma paleta de 28 cores. Porque eu gostava de duas cores. E eu achava ok. Eu achava que tudo bem. Que, sei lá, eu ia ficar realizada de ter um monte de maquiagem. E quanto mais velha eu fico, né? Quanto mais madura eu fico. Velha ficou um pouco estranho. Mas enfim, quanto mais eu amadureço, menos coisas eu quero ter. Eu acho que eu prefiro ter menos maquiagens. E ter coisas que eu realmente gosto 100% do que ter um montão, sabe? E eu queria muito saber se vocês estão nessa vibe também de reduzir as coisas. De ter poucas e boas. Ou se vocês estão na vibe de querer ter um montão e comprar um monte de coisa. Porque é interessante a gente ver em que momento a gente tá, né? Eu tô nessa de querer reduzir. E quero reduzir ainda mais. O que eu tenho aqui, eu ainda acho muita coisa. Queria reduzir mais. Lembrando, obviamente, que eu trabalho com isso, né, gente? Então, assim, pra mim, isso aqui é muita coisa. Mas pra uma outra blogueira que trabalha fazendo maquiagem pra fora, assim, em pessoas. Ela tem que ter muito mais. Porque ela tem que ter uma gama muito grande de cores, de corretivo, de base, de pós. Enfim, pra mim, isso aqui eu ainda acho que é muito, tá? Então, comenta aqui embaixo se vocês acham que é melhor menos e melhores. Ou mais e, enfim, muito mais quantidades e quantidades, tá? Quero muito saber a opinião de vocês sobre esse assunto também. E é isso aí. Acho que eu falei um montão nesse vídeo. Ele tá enorme. Mas espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, tá? Sempre tem vídeo por aqui. E também deixa o seu like antes de ir embora. A gente se vê, então, no próximo. Um beijão. E até lá. Tchau. Tchau. Tchau.